O Virgem Santa Que todo homem caminhe, tocado pela fé Crendo uma graça divina, esteja como estiver Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores Que todo homem caminhe, tocado pela fé Crendo uma graça divina, esteja como estiver Abençoai nossas casas, as águas, as matas